O programa a seguir segue uma rigorosa lista de procedimentos técnicos e científicos testados e aprovados previamente por dublês jamaicanos altamente qualificados. Toda e qualquer imitação, representação ou encenação das acrobacias aqui apresentadas são totalmente desaconselháveis e a direção do programa não as encoraja sob hipótese alguma. Os macacos adestrados que editam, dirigem e escrevem os roteiros desse programa são todos anilhados e ganham bananas regularmente. A equipe do Bell repete, por favor, não tente nada disso em casa. Doberro ao vivo Oi! Boa noite! Começando, eu ia dizer mais um programa do berro, mas não, é o programa do berro, porque é o primeiro do berro ao vivo aqui pela TV Brusque. Quer dizer, o primeiro ao vivo, né, Rantz? Nessa nova versão, porque a gente já fez ao vivo muito tempo aqui. Exatamente! Então, boa noite a você que está nos acompanhando ao vivo ou nas reprises depois. Aliás, é uma coisa muito louca isso, né, Rantz Kut? Boa noite, Rantz Kut? Tudo bem com você? Boa noite, Gagatavares. É muito bom estar aqui presente com você e com todo mundo, todos os pessoal bonitos e simpáticos e contentão que estão aqui filmando. Nós, tem dois tanços ali. Tem, estão se matando. Tem coisas que não mudam, né, Rantz Kut? Tem coisas que não mudam. A gente parou de fazer o programa vivo em 2006. Não, aliás, final de 2005, ao vivo. O Jags estava aqui, agora o Jags continua, lá lá. Antônio e tudo. Depois nós vamos mostrar o Jags. Mas, enfim, é uma alegria estar aqui com você, Rantz Kut? Olha, é uma alegria muito bonita. Eu queria saber por que tu usa óculos escuros à noite? É... em homenagem à Jamaica. A Jamaica? É, em homenagem à Jamaica. Eu uso o meu porque é de grau, né? Ah, sim. É de grau rosa? É Transitions. Ah, mas, Rantz Kut, é o seguinte. É um novo projeto do Bergo. Bota um pouquinho para baixo. É o Caractere. É o Caractere, bota. O gerador de Caractere está queimado. É, eu sou o Cacá Tavares, tu és o Rantz Kut. É. É, sabe o bacana? Né? Mas é um novo projeto. Quem nos acompanha já pela Rádio Araguaia, onde temos o nosso programa todos os sábados, das 8h alguma coisa, até 11h e alguma coisa, a ideia hoje, né, desse projeto ao vivo, é trazer aquele formato da Araguaia aqui para a TV. Por isso que a gente está sentado. Não é porque a gente está gordo e não consegue se locomover. Não é bonito. É, na verdade. A ideia é trazer o formato da rádio para casa, certo, Carlos? É o formato, aquele formato obeso, aquele formato gorduroso, aquele formato cheio de banha, aquele formato que a dona de casa adora. As mulheres adoram o programa. É, porque no programa, a gente como faz o programa de rádio, as mulheres ficam em casa com o pau na mão, limpando o chão. De quatro, passando cera. De quatro, passando cera. E com o pau na mão, de quatro. Com as calçolas enfiadas na bunda, né? Olha, bunda pode falar, Rodrigo. Falava, bunda pode, bunda está liberado. Aquela calça, aquela calcinha bege. A coxar. A coisa linda, broxante. Que beijo. É, coisa que já me dá tanto, aquela coisa cheia de varize. É um espetáculo. Mas então, as mulheres adoram o doberro. A gente veio trazer essa fórmula aqui para a TV. E temos até patrocinadores já. Já, já. Já temos. Sabe que aqui a gente trabalha com o esquema da... Não é o esquema da propina, é o esquema da chantagem. A gente busca informações sobre os empresários de blu. Sigilosos. Quando a gente descobre alguma coisa, a gente faz isso para patrocinar. Temos o patrocínio de Vivam. Vivam. O Rantos ficou atado e toda me ensinando como é que falava o nome. Que eu ia falar Vivante. Vivam. É Vivam. Móveis e decorações do nosso amigo. Jardel, Jordão, Batatinha, Batata. Batata. É ali aquela família. É Vivam, Móveis e Decorações. Buscando Móveis Bonitos, Modernos. Estou tendo que fazer aquele negócio. Vamos lá. Abre os dois aí. Vamos lá. Propaganda ao vivo. Buscando Móveis Bonitos. Bonitos. Modernos. Modernosos. E de muita qualidade. Claro. E com o preço ideal para o seu bolso. Sim. Então venha para Vivam, Móveis e Decorações. Sabe onde é que fica? Não. Na Avenida Otto Renault. Enfrenta o residencial Olga Fischer. Olga Fischer. É passando um pouco ali a Unia Selvi. Isso. Né? É do lado... Passou a Unia Selvi. É do lado esquerdo. Onde em uma época eu fingia que estudava. Isso. Você pode visitar ali e conhecer o showroom da Vivam, Móveis e Decorações. Tudo muito barato para você. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco mais sobre essa empresa bacana, parceira do Dubego. E também temos a parceria da VTEC Assistência Técnica. Quê? É. Quebrou o telefone celular? Quebrou. É cara de espanto, espanto. Quebrou. Ai, quebrou o telefone. A câmera digital pifou? Não! E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Ligue para a VTEC Assistência Técnica. Isso. Telefone 9979-9988. Como é que funciona? Eles vão na sua casa, pegam o seu celular, o seu telefone, levam para arrumar e depois trazem de volta arrumadinho. Exatamente. Né? Tu estás andando na rua com o telefone na mão, mandando mensagem, tu é tão... Bêbado. Burro. Saindo do rock bar bêbado. Exatamente. Cai o celular no chão e o cara fica em cima. Quebra a tela, fura os negócios, cai o botão fora. É aquela viadagem. Dá o demônio. O que acontece? Liga para o VTEC? Liga para o VTEC. 9979-9988. Marca o telefone aí. 9979-9988. A partir da próxima semana, Rodrigo Santos, que está lá na suíte, vamos ter o gerador de caractere já? Depende do Adriano. Então, não vamos ter o gerador de caractere. Ô, Sandra. Adriano! Onde é que está a Sandra? Nos bastidores. Está ali. Depois faça um cartazinho com o telefone da VTEC também. 9979-9988. São os parceiros do Doberro. Hoje, assim, o esquema aqui, o formato vai ser o seguinte. Qual vai ser o formato? Nós vamos sempre ter algum convidado. Eu e você. Porque a reunião de pauta aqui é ao vivo, né? Ao vivo, ao vivo. Aí sempre vamos ter um convidado. Hoje o nosso convidado é o Diogo do Rock Bar. Diogo. Um bar bem bacana que a gente sempre frequenta. Sim. A gente lembra como chega, não lembra quando sai, né? Mas é um bar bacana. O Diogo já está sentado ali. Ele que é do Pinheiral. Ele está em pé. Ele está em pé. É o que você faz sentado para achar que é um programa chique e tal. É que os funcionários sentam, os convidados ficam em pé. É um programa sensacional. E ninguém serve água para ele, nada. Nada, nada. Mas, enfim, o formato é esse. Vamos sempre ter um convidado aqui com a gente no Doberro. Então, para começar, vai ser uma hora de duração. Depois a gente vai enrolando o Rodrigo, como a gente fez lá na Rádio Araguaia, né? Quando nós começamos o Doberro lá, era das 9h às 10h, Diogo. As 9h às 10h. Daí a gente foi enrolando. Aí era das 9h às 10h05. Das 9h às 10h10. Até que o meu pai cedeu mais uma hora para a gente. É verdade. Aí nós não contendo com isso, começamos às 8h15. Aí hoje é das 8h15 às 11h30, mais ou menos. O pai entra e fala, oi, tchau. Gordo é espaçoso, né? Sim. Já sai das com gordo no banco do ônibus? Eu, para falar a verdade, não gosto de gordo. Ele vai sentando na pontinha. Ele vai sentando na pontinha, na pontinha. De repente tu cai. Porque eu disse, não sabe, já fui magro. E eu sofri com os gordos. Mas hoje, como eu sou gordo, eu... E gordo é uma raça triste, porque sua embaixo das tetinhas, cara. Tu não dá para confiar num cara que sua nas tetas, cara. É, tem gente que tem que passar desodorante embaixo das tetas ainda. É verdade. Mas esse é o formato, então, do Doberro, sempre com convidado. E sempre trazendo algumas coisas polêmicas da semana. Por exemplo, mas antes de falarmos, cara, a polêmica da semana. Que parou o Brasil. Como se o Brasil não tivesse nada muito importante para fazer. Rascuto, eu gostaria que você levantasse, pegasse aquela câmera ali. E mostrasse o Pio e o pessoal que está aí. O Pio que está cuidando das nossas redes sociais. Isso, vai lá. Vai sim mesmo, pode ir. Vai, 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 pode ir. Esse é o Pio. Pio. Tudo bom, Pio? O Pio está cuidando das redes sociais do Doberro. Se você quiser falar com o Doberro, é só... Se você tem Facebook, facebook.com barra programa do Doberro. É a nossa fanpage. Você vai se comunicar com a gente. Você pode também entrar no nosso site. Cadê o negócio do site agora aqui? É o meu... Aqui. O nosso site. Mas tem que mostrar. Nosso site, doberro.com. É a imagem doberro.com. Lá em cima está escrito contato. Você clica e manda o seu e-mail para a gente também. E teremos sorteio hoje de caixa de cerveja. Três caixas de cerveja. Você já pode começar a ligar. A Sandra vai anotar a sua ligação. Caiu, maldito telefone aqui. Vem para cá, seu burro. Aqui, o telefone aqui. Pode começar a ligar já. 3355-3001. 3355-3001. Vou até deixar o telefone aqui. É o telefone do sorteio para você. Mas vai tampar a minha cara, que é tão bonita. Vou botar aqui. 3355-3001. Você liga. A Sandra vai marcar o seu nome. E no final, vamos sortear três caixas de cerveja. Oferecimento doberro. Bota aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. É assim? É assim. 3355... Tem alguém ouvindo, pelo menos? Já tocou o telefone. Deixa meu pai, meu irmão. 3355-3001. 3355-3001. Agora pode sentar aqui o golo. Tomar um golinho de coca. Fala alguma coisa enquanto eu tomo o coca aí. Olha, hoje eu trouxe uma novidade. Já que a televisão é um meio que... Ela transcende o som. Transcende é bonito. Ela transcende o som. É verdade. Ela vai além do som. Eu trouxe o famoso. Hum. O renomado. Hum. O belíssimo. Internacionalmente conhecido. Internacionalmente conhecido. Na rádio, todo mundo sabe como é que é. É o salsichão de ouro. Do Rancho Grute. Vamos aplaudir o salsichão aí, ô cambada. Aplauda aí. Salsichão de ouro. É a maior farsa do rádio brusquense. Revelada na TV brusquense também. É. Olha aqui. Salsicha mole, rapaz. É uma coisa desagradável. Mas é grande, meu irmão. É uma salsicha mole. Mas, Rádio, desculpa de enquanto você balança o seu salsichão. Quero dizer pra você que a polêmica da semana começou domingo no programa Pânico. Escandalizou o Brasil. O Brasil se preocupa com cada coisa. Depois da Luísa eu não digo mais nada. A Babi. É Babi, né? Babi. Babi é aquela... Eu não vou dizer que ela é gostosa, porque a Sandra, ela tá ali dentro, eu vou apanhar. A mulher de garra de elegância e sensualidade, ela raspou o cabelo ao vivo no programa Pânico. Pode continuar falando. Mas essa, deixa eu ver, o que é isso aí? Esse é outro. Eu vou não. Ah, vai, não pode ir. Não pode ir. O que é, Pio? É só ligar pra participar do solteio? A pessoa liga, fala o nome. E aí vai concorrer no final. Vai concorrer no final. 3-3-5-5. É tipo solteio assim, Pio, não tem muita diferença. A pessoa liga e fala que é o Pio de São, de São Miguel do Oeste. Entendesse? Estou acompanhando. Aliás, o pessoal de São Miguel do Oeste vai poder acompanhar. Em 15 dias, mais ou menos, né, Rodrigo? Vamos estar passando ao vivo pela internet também. Pode ligar aqui. Mas, enfim, a polêmica da... Baixa! A polêmica da semana foi a Babi raspou o cabelo, o pessoal no Facebook se mobilizou. É, o pessoal está muito careta, sabe quantas coisas? Então vamos mostrar uns pedacinhos da cena dela sendo depilada. Uma delícia, uma coisa sensacional. Depois nós vamos debater em cima desse assunto. Babi sendo depilada ao vivo aqui no Doberro. Bota aí, Rodrigo, faz por favor. Calma! Calma! Que isso, gente? Calma! Calma! Alô, criançada, é o palhaço! Peraí, 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 calma, Babi. Calma. Oi, tá. Sei que quis. Tá a dar a cebola. Peraí. Então pode chorar. Eu acho que todo mundo, né, tem que... Peraí, gente. Deixa eu falar sério. Isso aqui é um negócio que a Babi está fazendo porque ela tem o espírito do pânico, entendeu? E esse é o espírito das paniquetes. Hã? Ela não se viu ainda. Babi, 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 Babi. Babi está linda, Babizinha. Ah, voltou. Eu estava falando com o Rodrigo. Mas, enfim, você viu as imagens aí, a Babi sendo depilada ao vivo no pânico, gerou uma polêmica. O Facebook é só isso. Eu cheguei domingo à noite em casa, eu fui abrir o Facebook, só isso. A tarde toda. Ontem só isso. A noite toda. Ninguém trabalha no Brasil, é só falando disso. E o pior, teorias. Ah, meu Deus, por que ela não estuda? Porque não sei o quê. ai que burra, ai o outro dizendo que ela é esperta ai o outro dizendo que ela é burra ai teve gente que não trabalhou segunda-feira? Não, ficou só no facebook não, você não trabalhou é verdade conheces alguém que não trabalhou segunda-feira? Eu não queria dizer o nome de ninguém, sabe? mas é uma pessoa próxima próxima a nós, bem próxima e ficou lá discutindo enquanto estamos falando, você está vendo imagens aí, assim, a minha opinião cada um pode ter a opinião que for a guria é paga pra isso porque falaram que ela foi forçada se deixa de ser burro, ô Santos, bota a marca mais eu quero falar uma coisa olhando pro cara tu deixa de ser burro, rapaz, ninguém força ninguém a cortar o cabelo e se ela já sabia desde o começo do ano o pânico com essa brincadeira ficou em primeiro lugar no ibope, tá? então deixa de ser trouxa e vai te preocupar por exemplo, que a tua mulher que está te traindo, rapaz tu fica no facebook, preocupado com a babi depilando, e a tua mulher fica depilando pra mostrar pros outros, meu irmão então tu vai procurar, vai atrás da tua mulher vai ver o que ela faz segunda-feira à tarde que ela fala que ela vai estudar inglês vai ver se ela vai estudar inglês ela está estudando em africano, rapaz com o negão que eu conheço então, Hans Gruth, eu quero fazer uma pergunta pra você você assim, com... você acha que... como é que eu vou falar pra você sem ser chulo? você... com ela assim porque ela ficou estranha, né? não, pra ti deixa eu falar primeiro, não estraga a surpresa cada burro, bicho a mulher, assim ó tradicionalmente a mulher tem cabelo comprido tem cabelo curtinho você, com esse novo visual da babi do pânico você ainda sente tesão por ela? olha, eu fico de tico duro olhando pra ela, careca ou não e eu te digo, de novo eu te digo, comia ela e o cabelo junto e não tem podia ser com cabelo, com sal tudo foi ali, ó olha, pelo amor de Deus, gente a gurinha o pessoal no Facebook ah, porque ficou feia ah, porque ficou feia tudo invejosa, feiosa invejosa de bunda caída ficou linda é, ficou linda uma salva de palmas de pé pra... palmas de... não, engraçado o que eu acho engraçado o que me preocupa no ser humano porque se fosse só as mulheres reclamando a mulher, ela... a mulher é invejosa completamente uma coisa que tem que falar pra você, homem você, por favor fecha a câmera que eu quero falar pro homem tem homem que assiste o programa? deve ter deve ter você, homem uma coisa que a sua mulher fala pra você olha ai, eu me arrumo pro meu marido eu fico oito horas no salão me arrumando pro meu amigo pro meu marido a mulher ela se arruma pra outra mulher pra meter inveja na outra mulher mulher é assim, cara ela não se arruma pra ti mulher se arruma pra outra pra ela falar hum, comprou uma calça nova ai, o cabelo é nê, nê, nê pagasse quanto? ai, pagasse um milhão é lenda a mulher se arruma pra outra mulher então, o que me deixou intrigado que eu achei que ia ser só mulher falando mal da Babi no Facebook o que me deixou horrorizado Rancho Grote homens homens falando mal como é que tá caminhando a humanidade desse jeito, cara? olha isso é um bando de bichinha um bando de... bota a câmera aqui isso é um bando de ridículo agora fala isso é um bando de ridículo o Rodrigo tá lá vendo a playboy da Babi não tá preocupado com o programa vai lá, vai lá isso é um bando de ridículo bichinha, bichinha eu vou começar a xingar a direção desse programa eu tô sendo boicotado é, eu tô vendo eu tô vendo que eu não gosto de... ó, se quer um bando de bichinha ou outra xingara fecha aqui, por favor agora ele quer também olho no olho agora ficou com inveja olho no olho ai meu Deus do céu olha aqui, ó fica reclamando porque, ai ele cortou o cabelo não sei o que piorou ah, cala a boca ficou de viadinho entrar no facebook ai, porque a mulher não deveria se prestar isso é verdade a mulher tem que se como é que é isso? autovalorizar ah, valorizar se valorizar daí vai atrás de homem que tem dinheiro tá valorizando um monte não é o que aconteceu com ela olha aqui o que aconteceu de baixo pra ti, ó inclusive tem até uma notícia aqui cortei a barba aqui ó, ao pico isso aí aconteceu alguma coisa? não ninguém vai querer te comer aqui, ó tem até uma notícia que eu vi hoje no site do UOL Paniquete Carequinha Babi fecha com a Playboy ae tá aqui vamos ver ela pelada e carequinha fechou com a Playboy tu sua trouxa que preocupa que delícia ó, continua aqui você liga 3355 qual é o telefone? 301 eu não sei nem ler 3355 301 você liga cala a boca 3355 301 pra concorrer vamos soltear 3 caixas de cerveja o que que foi isso que tu jogasse? alguns recados então, mas tu pega e trai pra gente o recado aqui o senhor Jag vem cá deixa eu ver aqui esse é o Doberra ao vivo pela TV Brusque o primeiro programa vamos ver aqui o que que tá aqui Juliana Crespo Tavares é da família já não conta é minha cunhada sucesso beijo da Ju e do Gra o Gra essa hora deve estar comendo alguma coisa que não seja né deve estar comendo pizza onde é que tá o Gra deve estar em casa né o Daniel o Daniel Gevaé também bota aqui as duas juntas aqui ó os dois juntos o Daniel Gevaé também fala aê o André Pruner o Cachaça também tá escutando a gente o André Pruner que é filho do de Leis Silva que tem o programa aqui na TV Brusque também o André Pruner que era nosso câmera inclusive aqui é verdade quanto é alguma algum podre de André Pruner depois era aquela vez que nós fomos que nós fizemos o Rock do Berro e ele foi carregado pra casa é na verdade aquela vez quem carregou pra casa foi o André Gomes o André Gomes né o André ele não bebeu nada ele torceu o pé torceu o pé e teve que ser levado pra casa porque tava com ferimentos né é se alguém grita nisso e o Ugs Buritica ele falou que vai te processar o Buritica chamasse ele de Buritica ele tá perguntando cadê o link na internet e o Ugs semana que vem seu retardado fala pra ele mas nós divulgamos que nessa semana fala pra ele que eu vou passar o celular do Rodrigo Santos proprietário desta emissora pra ele encher o saco dele então abraço pra Juliana que é pro Tavares pro Daniel Gavete o Daniel Gavete que é teu amigo também né conta um podre de Daniel Gavete vamos lá hoje aqui é do Berro desde 2003 destruindo os lares vamos lá conta um podre dele olha Daniel Gavete não eu não vou contar um podre dele até porque tem vários também né olha o Pio como tá concentrado olha ali que delícia olha lá olha como a equipe do Berro é bonita uma salva de palma pra baba do Pio esse moço que veio lá de São Miguel do Oeste vai agora conta o podre aí antes de começar o programa eu tava falando pra ele que lembra que nós tínhamos eu só tô lembrando da Babi agora vai vai eu vou apanhar tanto hoje vai 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 tá o Daniel Gavete eu tenho certeza ele tá na casa dele assistindo nós e ele prometeu pra mim que ele ia tá com uma turma com o pessoal uma galerinha muito louca tomando cerveja e vendo TV lá que ele ia tá acompanhando a transmissão ao vivo então um abraço pra todo mundo que tá ali na casa junto com o Daniel ah ele tá no Nicolas ele tá no Nicolas ah então ele tá no Nicolas abraço pro Nicolas ficou fogo na casa um abraço pra eles então que tão ligado e aqui tem mais recadinhos lembrando que é seu do Berro ao vivo ou ao vivo todas as terças por volta das 8h40 né 20h40 as reprises quinta, sexta e sábado certo Rodrigo? ô Santos depois você vai passar os horários tá mas vai ter reprise durante toda a semana sim mais um abraço aqui ó um abraço sabe quem que está nos acompanhando também? o fotógrafo oficial do Farinha Márcio Custódio Custódio tá lá na Santa Rita um abração pra ele um abraço pro Custódio o Custódio que antes era o fotógrafo do Ciro agora ele não gosta mais de gente de barba o único cara de barba que ele gosta é nós ele falou agora olha lá né agora ele tá esse é o único como é que é a história dele o único fotógrafo total flex total flex o Custódio foi o cara que filmou meu casamento até hoje eu tô pra descobrir onde é que tá a fita ele caiu atrás do balcão então um abraço pro grande maneco Custódio que fez aniversário há uns dias atrás inclusive mandamos abraços pra ele no nosso programa da rádio sabe quem que está nos acompanhando também? que nos acompanha todo sábado pelo Araguaia? o velho Limas o velho Limas lá do Guarani deve tá deve tá tomando um vinho malandro pra depois copular com Dona Maura sua esposa né já deve ter tomado três ciales os três ciales o velho Limas pra quem não sabe não é Viagra ele é patrocinado pelo Viagra o velho Limas pra quem não sabe oito meses em seguida ele ganhou como o maior tomador de Viagra do Guarani ganhou do Lino Barron quem foi o vice? o Lino Barron o Lino Barron é o velho Limas está assistindo o programa aqui ó e diz que está melhor do que o jornal pelo menos aqui não tem notícia ruim e o Abraí e o Nicolas está aqui também já falando aqui que está toda a turma lá na casa do Nicolas tem o nome dele sabe quem que está nos acompanhando também? quem? a Pathy Souza a Pathy Souza a musa inspiradora do Dobergo nossa companheira de Rádio Araguaia ô Santos bota lá aquela fotinho lá que está escrito Dobergo Xuxa a gente estava na sexta-feira passada lá na caverna do Dobergo viu Diogo e a Pathy fez uma montagem nós tudo olha ali que coisa amigare olha o Duda olha o Pio que bonito olha ali a Pathy fez essa montagem e mandou para a gente quem é que ele é de rosa ali vem cá e fala aqui no microfone vem cá tu está aí doido para aparecer que eu sei vem cá vem cá vem cá fala aqui no microfone quer ouvir vai fala aí a Pathy disse que é mostra ele agora mostra ele a Pathy disse que é para vir aqui que ela quer ver o Hans na barba ao vivo mostra o Pio aqui coitado agora o Pio não aparece vai deu agora tem o Pio aqui abraço para a Pathy guardeira foto Rodrigo você pode ligar 3355 3001 3355 3001 esse é o Dobergo 3 caixas de cerveja esse é o Dobergo nós temos esse formato na Rada Araguaia todos os sábados das 8h alguma coisa até 11h alguma coisa um abraço para a Pathy e para a Sandra também a Pathy contou umas histórias boas na sexta-feira a gente não pode reproduzir mas a Pathy contou umas histórias eu vou te contar uma coisa seguinte nós já já vamos para o primeiro intervalo comercial são 9h10 eu gostaria que você fosse lá agora onde? pegar o nosso convidado pegar mas pega gostoso o nosso convidado o Diogo lá do Rock Bar veio nos visitar é o primeiro convidado ele vai sentar aqui do nosso lado lembrando que o Dobergo tem o patrocínio de VTEC assistência técnica quebrou seu celular quebrou a máquina digital liga para a VTEC eles vão até na tua casa e pegam leva a Roma e devolvem 9979 9988 a Sandra tem que trazer o papel lá do telefone 9979 9988 essa câmera ficou boa tá rapaz pelo menos o Rancho não tá aparecendo VTEC assistência técnica e também o patrocínio da Vivam móveis e decorações na Auto Renault em frente ao residencial Olga Fischer os melhores preços condições de pagamento tudo na Vivam móveis e decorações mas agora bota aqui vamos botar uma câmera uma câmera deixa em mim e no Buda e a outra deixa em mim e no Diogo tudo bom Diogo? tudo certo seja bem-vindo ao Dobergo tá aí bem? o Diogo que é o mitador oficial do Huawei inclusive ele não sabe mas vai imitar o Huawei depois o problema é imitar o Huawei sem falar palavrão né Diogo? porra é aí como é que é? fecha o bu para falar comigo bu vai fecha o bu para falar comigo aí morou cara esse é o Diogo dono do Rock Bar um bar que está fazendo muito sucesso na noite de Brusque um bar voltado para o Rock and Roll onde o Dobergo já fez algumas festinhas coisas bacanas Diogo no próximo bloco a gente vai 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 conversar mais contigo inclusive sobre o vinho do Pinheiral que o Diogo ele é do Pinheiral mas que ideia foi essa? porque um dia eu e antes estávamos conversando contigo lá no Rock Bar tu é um cara que tu não tem experiência nenhuma com bar e de repente resolvesse abrir um bar logo de rock pois é que é um estilo o cara hoje quer é botar mil pessoas em uma casa tem que botar sertanejo o que que deu? você morando de repente sonhando vou abrir um bar o que aconteceu Diogo? bem eu vi que em Brusque era uma cidade que tinha muito mercado para o Rock and Roll e não tinha nenhuma casa fiel ao Rock and Roll totalmente que só tocaria o Rock and Roll mas tu viste que só tinha louco retardado bêbado mas aquele dia a gente se encaixa um pouco na ainda bem aliás isso é uma é uma lenda que em bar barroque vai só gente estranha quem frequenta Rock Bar o Duda o Duda é um grande frequentador ele vê a quantidade de mulher bonita que está lá o Pio também é frequentador apesar que o Pio não lembra muito quando ele vai lá o Pio geralmente ele já chega meio meio embalado né Pio mas enfim e tinha já dinheiro guardado para isso ou era já um sonho antigo ou foi meio algo de impulso vou abrir um barroque em Brusque cara vontade eu tinha mas faltava dinheiro e coragem aí tu só tasse um banco e ninguém sabe até agora não vou falar aqui também mas deu certo até agora ninguém veio atrás de mim ninguém veio atrás não não tem caixa eletrônica no Pio geral explodiu não lá não tem caixa eletrônica lá só se já já vamos conversar mais com o Diogo a gente vai para o primeiro intervalo comercial para a gente ajeitar essas câmeras porque o Hans não está mais aparecendo Hans e eu estou sentindo certo eu falei ainda deixa o mimim no Hans centraliza vai mais para cá está fora olha a diferença ali está boa está boa essa câmera está escura vamos ter que arrumá-la você pode ligar 3355 3001 para concorrer a caixa de cerveja e também deixar o seu recado para a gente esse é o primeiro doberro ao vivo nessa nossa volta trazendo o formato da Araguaia aqui para o doberro daqui a pouquinho tem mais coisa vai ter o momento de sabedoria vai ter opinião feminina quando são nove e quatorze ligue para concorrer 3355 3001 vamos para o intervalo Diogo na volta vamos bater um papo mais profundo com você sobre o Pinheiral sobre o Pinheiral e sobre o Away Away Rock Bar Rock Bar mostra ele aqui por favor pô não sou tão feio assim não tem nenhuma câmera nele agora centraliza essa câmera faz favor olha a diferença que está ali olha ali olha o espaço que está sobrando do lado eu tenho que explicar tudo deixa para mostrar a equipe de bêbado do que nós temos bota aquela câmera lá que agora estou ficando irritado será que eles não sabem centralizar ou eles vai para mim irritar agora mostra mostra vai lá mostra eles bota a câmera ali vai lá é o Duda de branco não o Duda de azul sabe o que é lá e o Antônio de branco tem coisas que não mudam na equipe do oberro e esse é o Rancho Grute esse é o Rancho Grute dança sensual o Rancho Grute dança sensual isso mais sensualidade mais mais isso que delícia nessa imagem bizarra vamos para o primeiro bloco comercial de doberro na volta mais um papo com o Diogo do Rock Bar continue ligando 3355 30 0 e o da 0 1 mande seu e-mail também contato arroba doberro.com e entre no facebook e converse com a gente também e tenha essa câmera na minha frente vamos para o primeiro bloco comercial de doberro quebrou o telefone celular? e agora? ligue para a VTEC assistência técnica 99799988 a única empresa de Brusque com coleta e entrega a domicílio quebrou? pifou? travou? ligue para a VTEC 99799988 a VTEC busca o seu telefone ou câmera digital com defeito na sua casa conserta e entrega em casa VTEC assistência técnica 99799988 essa galerinha do barulho está voltando está preparado? o rote que eu tenho preparado e está preparada para aprontar muita confusão programa doberro toda terça-feira a partir das 8h30 da noite foi um espetáculo uma turminha da pesada que vai fazer você rolar no sofá o doberro agora está chique gente é o doberro ao vivo logo depois do jornal da TV Brusque toda terça-feira a partir das 8h30 da noite buscando móveis bonitos de qualidade com preço ideal para o seu bolso? então venha para a Vivã Móveis e Decorações Avenida Auto Renault número 602 em frente ao residencial Olga Fischer ou ligue 3351-5621 Vivã Móveis e Decorações confira nosso showroom Residencial do Panoramic Arquitetura moderna no centro de Brusque localizado em área nobre com vista panorâmica da cidade apartamentos com 13 4 suítes ampla área de lazer Residencial do Panoramic escriturado e pronto para morar exclusividade para você e sua família vendas Vegomes Imóveis telefone 3351-3080 A confusão está armada toda terça-feira a partir das 8h30 da noite é o Doberro ao vivo fazendo muita confusão porque esses dois malucos têm um parafuso a menos e confusões de sobra é o Doberro ao vivo fazendo muita confusão logo depois do Jornal da TV Brusque a confusão está armada é o Doberro ao vivo fazendo muita confusão toda terça-feira a partir das 8h30 da noite o melhor do mundo Honda está na Takai Honda Civic com taxa zero isso mesmo taxa zero Honda City toda a linha 2012 a partir de 49.990 reais e taxa zero aproveite as unidades são limitadas Takai Lumenau Balneário Camboriú e Brusque e Brusque gravando Doberro 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 Ei, seu Doberro ao vivo que telefone é isso aqui Rantigrute esse aqui é o telefone é dançando, dançando ganhar cerveja sensualidade 3355 3001 pessoal está ligando já vou ler alguns recados aqui quem achou o Duda o Duda estava com o NT entendo que ninguém ia ligar hoje mas o pessoal está ligando o pessoal estava com saudade do Oberro tá seu viadinho do maluco depois de entrevistar o Duda para ele aprender isso, isso é e já já demos o o primeiro furo do Oberro demos gostoso mas a gente não vai falar o que foi é telefone trocado ah tá mande um abraço para nosso patrocinador que está aí que estão falando tem que puxar o saco do patrocinador eu queria mandar um abraço um beijo um beijo uma lambida na bochecha uma lambida na orelha ai que delícia cara tira a cena de dentro da orelha assim vem cá ai não não uma delícia vai quase fez fala ali fala do patrocinador voltei a mim agora vai é um personagem vai ah que tem eu queria mandar um abraço para o nosso querido patrocinador e amigo companheiro sim né de festas e também sim né desse tipo de coisa que está aqui presente agora nos acompanhando com o nosso querido Vanderlei que é o eu achei que eu esqueci o nome dele que quando começam a enrolar as coisas eu te conheço muito bem gordo começa a enrolar dá aqueles brancos jamaicanos na tua cabeça e tu esquece o nome dessa pessoa né não o Vanderlei esse dia ele chegou ali no estudo belga abriu a porta é o como é que é o nome mesmo gordinho para mim tudo bem não mas para ti eu não esqueço eu ia falar tipo assim ô baleia com pé ah magreza como é bom ver que está esmagrecendo é não mas estamos continuando abraço para o Vanderlei que está aqui ele veio aqui nos acompanhar porque ele queria ter certeza que o dinheiro dele estava sendo bem investido e ele tem certeza que vai ter o patrocínio amanhã eu já dei um telefone errado uma loucura ele quer dar VTEC assistência técnica quebrou o seu telefone celular meu amigo a sua câmera digital pifou ah pega o telefone aqui seu amor pega o telefone ali liga para esse aí liga para VTEC tem que ver isso assim liga para VTEC assistência técnica 99799988 a pessoa vai ter labirintita em casa assim para 99799988 a única empresa de Brusque que vai na sua casa e busca o produto arruma e devolve a VTEC assistência técnica 99799988 o seu iPhone está com problema no botão por exemplo o Rascuio estava com problema no botão do iPhone o botão dele de tanto ser usado ô Diogo tanto usar o botão dele ali sabe que o cara o botão do iPhone é assim né redondinho a pessoa pega o dedo e enfia no botãozinho aí tanto enfiar no botão do Rantz do iPhone do Rantz o botão dele ele abriu entendeu aí quem é que arrumou o teu botão quem arrumou o Vanderlei da VTEC uma sala de palmas pro Vanderlei que consertou o botão do Rantz Cruz impressionante e não precisa ser iPhone moderno o 4 pode ser essa bicheira desses 3GS que os pobres tem né porque daí ficou barato pobreza começou a comprar iPhone então ele conserta iPhone de pobre também quem disse que eu comprei né então VTEC mostra o telefone novo 99799988 e também patrocinando o Doberro um grande abraço pode ser assim mostrar o telefone pro Jairo 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 Prats Jardel Jairo é Jairo Jardel ou é Jardel Jairo Jairo Jardel é Jairo Jardel Jairo Jardel ninguém conhece ele por estômago conhece por Batata 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 lá da Vivam Móveis e Decorações nosso parceiro também você que está buscando móveis bonitos modernos de muita qualidade pra sua casa para o seu apartamento e móveis que cabem no seu orçamento no seu bolso dê uma passada lá no showroom da Vivam Móveis e Decorações fica na Avenida Otto Renault certo em frente ao residencial Olga Fischer é um pouquinho depois ali passando a Unia Self você vai lá tem sofás tem mesas poltronas mesa de sacada mesa de canto mesa de centro balcão tem tudo lá na Vivam Móveis e Decorações precinho especial pra você nosso convidado está aqui Diogo do Rock Bar antes vamos ler algumas mensagens pessoal ligando pra cá qual o telefone que o pessoal tem que ligar pra concorrer a três caixas de cerveja e também é o 3355 3001 3355 3001 3001 3355 3001 telefone pra você deixar seu recado também concorrer a três caixas de cerveja uma das caixas nós acabamos de ganhar agora para para soltear o Genésio Cesare é GC Móveis Usados ele está mandando os parabéns para o Saulo Tavares que vem a ser o meu pai que está de aniversário hoje dia 24 de abril falei com o pai já pai um beijão para ti tudo de bom pai fazendo 65 anos hoje e o Genésio de muita cachaça e boemia e mulheres Genésio Cesare minha mãe deve estar vendo já deve ter pego uma faca para me esperar em casa Genésio Cesare está mandando os parabéns para ti papai Saulo o Kanka o nosso amigo Kanka o homem que mandava no pavilhão da Fena Record meu ex vizinho é isso porque ele fugiu de ti foi embora ele está mandando abraços para a equipe do Berro e desejando sorte com o novo programa é Kanka só com muita sorte mesmo para você ficar no ar e um abraço também o Oberdan Grote também está assistindo a gente olha só só pessoas famosas só pessoas famosas Kanka Oberdan Grote Genésio Cesare abraço Oberdan quem mais está com a gente aqui o seu Mário Kunitz do Maluch que nos acompanha pela Araguaia todos os sábados agora podem ver o nosso semblante e ele está vendo como realmente nós somos feios ele que mora lá na rua do Maluch está adorando o programa então faça um versinho para seu Mário você que é especialista em versinho é logo para o Mário seu Mário que nunca deixou de sair de trás do armário e pegar o Mário que sempre foi legal colegário e nunca maltratou o Dromedário Dromedário e lutou como mercenário isso que lindo o Dromedário está me lembrando aqui que seu Mário é o proprietário do Galpão do Rock Bar então vamos puxar o saco de seu Mário ele pode acabar com tudo ele pode acabar com tudo ele não gostou de ter no programa ele acaba não, não seu Mário audiência total aí o Rock Bar e vamos baixar esse aluguel outro grande amigo do Doberro na Rádio Araguaia está nos ouvindo também que é o Juliano Cesar lá do Guarani está lá ele não perde um programa na Rádio agora está assistindo a gente na TV Brusque também Juliano um grande abraço querido Juliano sempre muito querido está tomando um copo de coca ou coca com um copo de coca mas vamos bater um papo com o Diogo aqui do Rock Bar afinal de contas é o nosso convidado estamos enrolando já já tem o Alô Noturno o Alô Noturno o Alô Noturno do Rádio Grote vai ser um Alô Especial deixa eu ver a redação gente tu viu isso que ele vem não tu viu isso que é sinceramente cara porque que não parece que ele nunca vem esse programa Parará de louco vamos antes de falar então o meu Deus como é que vai se entender essa letra aqui cara o Christopher Eli é isso? Christopher está mandando um abraço para a galera do Berro está assistindo pela TV Brusque que está animal então balança a chave do Landau assim o Landau pega né a Lidiane suave também alô galera do Berro estamos ligados no programa ao vivo é a Lidiane e o Oberdã a Lidiane que é a sortuda vem a ser namorada do Oberdã mulher mais de sorte que essa só a que um dia namorar o Duda é mas é como a gente gosta de falar né ela presta um serviço para a sociedade o Oberdã podia estar solto pelas ruas incomodando podia estar incomodando no rock bar aí a Lidiane está namorando com ele pelo menos sabe quem é que está nos acompanhando também o Dudaimov melhor guitarrista da banda Memphis é o guitarista que mais se destaca na banda Memphis é o esse guitarista da Memphis é o melhor da Memphis é o saco de lixo com perna é o Diego saco de lixo com perna é o Diego Vec de Souza um abraço pro Diego ele está perguntando pro Diego atenção pergunta música de música de pergunta pitoresca pergunta pitoresca pergunta pitoresca que gay cara olha aqui ele está perguntando ô Diogo seu vagabundo fechasse o rock bar pra ir nessa porcaria de programa ou tu deixasse o Amaury lá é trabalhando com o saco de vômito do Amaury do saco que diabo é isso que Amaury do saco de vômito é esse cada funcionário do rock bar tem o seu nome carinhoso tem o saco de lixo com perna o saco de vômito com perna o saco de caldo fecal com perna é o popular suco de cocô né suco de cocô é uma delícia quem nunca tomou um suco de cocô é uma delícia direto da fonte direto da fonte ai que visão e tem mais uma aqui ó aniversa também Memphis Rock Memphis nesse sábado o rock bar com o baixista mais simpático do rock catarinense o antônio mafezório feio que é um cara simpático um cara bem humorado né Duda e bem com a vida o antônio que é dono da meias roca um cara simpático né um cara bem com a vida um cara que chega assim e fala assim ó tu fala pra ele boa noite o antônio fala muito boa noite como o senhor está passando como é que foi o seu dia é um cara simpático né Duda o feio né a simpatia dele contagia todo mundo contagia é o GG Lanche do rock and roll é o GG Lanche do rock and roll pode crer ó mais um e-mail aqui ó esse aqui veio pelo contato arroba doberro.com não e não e-mail já e-mail contato arroba doberro.com faça propaganda parou as educações fazer propaganda aqui ó ligue para cá agora 3355 3001 3355 3001 para que dá labirintite cara 3355 3001 e-mail aqui fala galera aqui é o Lucas Navarro estamos assistindo estamos gostando já estamos concorrendo ao que? eu a cerveja haha valeu abraço Lucas Lucas quer do Guarani é que ele é mais novo né a mãe dele é a dona Silvânia ele sempre nos escuta pelo rádio também ele é um grande apreciador de rock and roll ele sempre liga pra gente lá na Araguaia uma rádio da AM e pede pra tocar Megadeth Sepultura só música boa Antracto só Sonzeira claro mais um e-mail aqui não isso aqui é do Facebook Paulinho Cantoli olha o original é Cantoli mas todo mundo fala Cantoli Cantoli Paulinho que é torcedor do Palmeiras deve estar feliz com o resultado do Palmeiras aliás tem o Corinthians né não eu não tenho time ah tu é corintiano sim não não eu não gosto o teu o teu primo o teu primo é corintiano o Thiago Ventura é corintiano o Thiago é esse é já já pra você corintiano vamos trazer a participação especial de Adriano porque esse cara é um cara de pau bicho ele deu entrevista o Adriano é um cara de pau cara sinceramente mas ó o Paulinho Cantoli minha TV é de 20 sempre tem um Zé Graça né demorou pra aparecer o Zé Graça antes de ler eu já vou dizer o Paulinho ainda tá o Paulinho tá com aquela menina lá de Curitiba ainda o Paulinho que era esperto ele arranjou uma namorada em Curitiba Curitiba aí ele ia uma vez a cada 15 dias aí aprontava tudo aqui mas em compensação compensação sempre tem a compensação né quem garante que ela não aprontava também opa vamos continuar vamos cantar a vinheta para homem preocupado com galho essa é fácil Paulinho diz minha TV é de 20 polegadas não cabe em vocês dois por isso não estou conseguindo assistir um abraço posso dar uma resposta para ele? pode dar mas tem que ser mais criado tua TV é de 20 polegadas porque tu é pobre é isso aí quem é as da rifa pobre o resto que tem TV de 20 polegadas não precisa ficar o Miguel ofendido não precisa é isso aí mas Diogo Rock Bar qual é os horários de funcionamento abre que dia que hora fecha que dia fecha que hora a polícia vai lá fechar a polícia já bateu em ti como é que está o funcionamento mandando a barba para o seu Mário Kurtz que vai baixar o aluguel vai passar para 8 mil reais o aluguel mensal aí fechou o Rock Bar então horário de funcionamento do Rock Bar Diogo bem nosso horário normal é não abrir apenas as segundas-feiras mas como estamos em obra estamos fazendo a cozinha vocês devem ser uns bons apreciadores de comida não sem nenhuma a gente adora isso é carne de bubu lá do mineral é a gente adora carne de bubu não é bom não comentar mas tudo bem a gente está com a pizzaria quase pronta opa bacana cara isso e a petiscaria tábua de frios frango passarinho mursilha mocotó de boi toda a comida típica do Pinheiral toda a comida típica do Pinheiral sim sim mursilha frita que dá aquele cheirinho de tripa no ar assim né ô Hans a gente mostra depois Hans a gente mostra senão tu eu não vou saber quem é e muito menos tu deixa a cama no tábua depois de a gente traz aqui senta aí cala a boca e ele não bebeu daí por isso que ele está assim nervoso mas depois nós vamos tomar uma lá no rock bar antes vamos regular tudo por conta agora ele não aparece agora essa câmera estava tão boa cara eu vou te contar uma coisa meu Deus do céu mas enfim já está funcionando a cozinha ou não? não estamos nos últimos preparativos falta bem pouca coisa mas nós estamos desde as 7h30 da manhã todo dia em tu não? não sim sim tu também ou só o Tiago? sim só eu eu principalmente é claro o patrão puxa a frota sim aí em breve nesse final de semana ou no outro nós já estamos inaugurando a nossa cozinha que vai ser a melhor cozinha de Brusque a melhor cozinha do rock bar com certeza com certeza e o que vai servir que eu e o Rantz já queremos ir anotando não é Rantz? vai ter costela assada? bem nós já estamos tentando pegar os gatos da redondeza já estamos com uma já adotei uns 5 gatos da capra nos últimos 2 dias eu vou falar isso eu vou virar o programa mas me vira gente ninguém pegou gato da capra não é gato de rua mesmo não é gato da capra direto aí no facebook esse gatinho da capra vai pessoal vai cuidar do gatinho vai começar a campanha hoje para tirar o doberro do ar já hoje vai começar a campanha eu vou te amar vou cuidar igual a Felícia mas enfim abre de terça a sábado? de terça a sábado a partir de que hora? a partir da hora que eu tiver a fim de abrir por umas 7 horas que legal e fecha que hora? fecha depende do cliente por exemplo eu e Rantz Chucrute lá fecha que hora? só vocês dois? só nós dois? 10 e meia da noite sim né porque quem que vai aguentar né esse é o Diogo do Rock Bar e tem duas mesinhas lá de sinuca de sinuca esperta isso e programação de bandas é banda é banda terça quarta quinta como é que? funciona a programação de banda para quem não conhece Rock Bar ainda nós temos banda ao vivo quinta, sexta e sábados a quinta geralmente é acústico é o que? acústico é bom acústico né cara é bom é bom é nessa quinta tem tributo a legião urbana opa sonzeira bem massa será só imaginação tu vai começar a cantar aqui também ou é só na rádio? será te mire suas mãos de mim eu não pertenço a você não vai me dominando assim sensualidade sabe porque ele cantava essas músicas pros machos dele né isso é que delícia que delícia mas enfim vai é quinta, sexta e sábado quinta vai ter legião urbana legião urbana com a Fran e o Davi sexta-feira banda radar pop rock excelente banda do meu amigo Luciano Coelho abraço Luciano do Tiagão Zunino e sábado nosso amigo né o Diego Weck né que é cliente daquele que incomoda mesmo né Diego o Alisson e o Feio que foi eleito pela pela mídia catranense como o marxista mais simpático né do rock regional sim sim e como é que funciona ingresso né de graça paga bem de graça né lá no rock bar nem injeção na testa nem injeção na testa o negócio lá é não mas é um lugar bem acessível né nas quintas e nos sábados é cinco reais entrada do homem mulher free né porque as mulheres que deixam o lugar bonito né com certeza nós é que estragamos tudo aquele cheiro floreio né aquele cheiro de sushi no ar sim sim nós é só cheiro de sovaco e a sexta-feira geralmente são duas bandas e a dez reais entrada masculina masculina e o Hans paga quanto por exemplo o Hans depende dele vai por peso né vou pagar em arroba pelo amor vou pagar bastante esse é o Diogo do rock bar onde é que fica o rock bar pra quem não conhece estamos falando tanto falando tanto mas ninguém sabe aqui por exemplo nunca foi no rock bar pra começar não tem placa lá na frente é já pros chatos não irem né isso isso é mas se você está em casa não é chato e quer ir no rock bar qual é a localização é primeiro de tudo tem que curtir rock and roll exatamente e a localização é próxima a ponte estraiada pela beira rio é na mesma entrada da Maximus Vistorias sim um pouco depois da Vistoria Veicular da Polícia Civil e funciona de terça a sábado isso e o dono lá é o seu Mário Cuniz seu Mário Cuniz é o seu parceiro o seu Mário a Dona Neuza a Dona Neuza eles que são nossos ouvintes de Catania é verdade faça uma poesia para a Dona Neuza cuidando sempre que tu pode dependendo da poesia o aluguel do rock bar pode subir Dona Neuza amiga de Leuza que nunca gostou da Creuza mas sempre foi fiel a realeza ela deve ter adorado o Zé o Zé torcedor do Santos o filho da Dona Adelina e do Nelsinho Casqueiro nosso companheiro de Reda Araguaia estão adorando o programa um abraço para eles o seu Nelsinho que comanda as tardes Araguaia abraço para o Zé também para a Dona Adelina tardes de sábado tardes de sábado exatamente você pode contar ligando 3355 3001-3355-3001 vai ganhar o que? vai ganhar 3 caixas de cereja vai ganhar 3 pessoas vão ganhar não é? 2 pessoas vão ganhar 3 se você quiser falar com a gente acho que ah vai ganhar pô eu não ganhei 3 não é cada uma ganha uma vamos estudar 3 pessoas se você quer falar com a gente pela internet contato arroba doberra.com tem a nossa fanpage também né Pio programa do facebook.com barra programa doberra fala quem está nos ouvindo aqui mandou um recado todo emocionado é o Éder de Limas o urso maior gigante lá dos Limas o Éder de Limas que adorou a a Babi depiladinha adorou ele falou pra mim que ele nem conseguiu dormir a noite tanta emoção o Éder ia ver o programa com o seu irmão Kleber deve estar vendo não sei se Kleber está lá ou foi aprontar alguma colocou aqui orra né orra tá legal pra jaralho baralhos baralhos múltiplos é tá legal tá curtindo então tá curtindo ele que é um grande empresário grande mesmo é eu e o Hans um do lado do outro e botam um em cima aqui no é alto e é bravo nervoso e é corintiano então pro Éder nós vamos mostrar um videozinho do Adriano uma entrevista que ele deu o Pio também é corintiano ele deu domingo essa entrevista pro Fantástico eu juro por Deus a hora que eu vi aquele tumulto todo o pessoal comentando eu achei que era piada piada aí ontem à noite eu vi na ESPN o Adriano é um cara que ele ele tá enganando faz tempo ele teve chance na Inter no Roma no Flamengo ele ainda jogou um pouquinho e ajudou o Flamengo a ser campeão brasileiro em 2009 mas ele veio pro Corinthians a peso de ouro bicho olha o que ele fala na entrevista que nem um outro cara eu gostaria que você empresário você que tem funcionário você prestasse atenção você é de Adelimas é de Adelimas prestasse atenção no que ele vai falar sobre faltas ao trabalho pra depois a gente vai comentar em cima eu gostaria que o Diogo também comentasse atenção afinal de contas o Diogo é um empresário da noite vamos voltar aí Rodrigo um pedacinho da entrevista desse cara de pau desse cheirador dos infernos Adriano olha lá só pode ser tá cheirado tá cheirado o Corinthians diz que você teria faltado a 67 compromissos profissionais a maior parte fisioterapia no começo no começo realmente eu voltei muito né que eram com medo da operação eu vinha pra cá pro Rio né e aí não queria voltar eu voltava no outro dia mas nunca deixei de avisar mas nunca deixei de avisar mas nunca deixei de avisar nunca 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 o Corinthians respondeu as críticas foi uma demissão por Justacal olha agora esse tema tá junto com o jurídico né conversamos com o jurídico e tivemos a informação de que a gente não comentar muito sobre esse assunto né até pra preservar ambas as partes tanto o clube como o Adriano e nós esperávamos mais do atleta não vamos negar isso né mas a página virou o atleta estamos todos aqui torcendo pra que ele possa ter um grande futuro seja lá onde for estamos todos aqui torcendo pra que ele possa ter um grande futuro seja lá onde for olha basicamente infelizmente a gente tava sem áudio aqui mas ele ele faltou a 67 compromissos profissionais mas ele falou que não o Corinthians não pode ficar brabo porque ele ligou avisando então vamos vamos te botar na situação aqui tu tens um cara que trabalha no bar lá contigo que é o teu homem de confiança que é o Thiago sim aí ele ganha é o saco de lixo câmera aqui por favor câmera aparecendo ele nós três aliás ele falta 67 vezes no trabalho 67 tu paga salário pra ele quantas vezes mas ele avisa sempre ó Diogo essa noite de sexta-feira que é a noite mais forte do Rock Bar eu não vou poder ir porque eu vim pro Rio e não tô afimado amanhã de manhã eu tô aí tu não ia ficar brabo com ele afinal de contas ele tem a visão não é mesmo Diogo é na verdade ele não ia fazer isso porque eu já trago um ensinamento lá do Pinheiral pra esse tipo de coisa é com nós lá em cima é pé no bu e soco nas cadeiras pé no bu mas não tem processo não tem esse negócio olha eu queria fazer uma pergunta pra ti vai faz tu costuma colocar apelido dos teus funcionários se o o Adriano essa figura marcante sensacional sensacional esse homem inteligente esse homem né um gentleman com o nariz desentupido eu acho que podia dizer Sr. Adriano né quase um lord britânico que apelido tu colocaria nele como como teu funcionário olha saco de farinha um saco de farinha com esperma de baleia com perna outra coisa uma farinha batizada uma farinha batizada ele falou que faltou 67 vezes no no durante o contrato dele durante o período que ele trabalhou isso dá mais ou menos o número de vezes que o Rockbar abriu da ou da Mais não já está quase com um ano já está quase com um ano né mas ele faltaria no mínimo pelo menos 30% esse ano não tinha aparecido então você que é que está assistindo ao programa você que é corinthiano assim como o Pio é você deve estar felicíssimo o cara ele vai processar o Corinthians aí o que mais me intriga é a hipocrisia humana viu o Wanderlei Antônio ali no final ali apareceu o Edu ex-jogador do Corinthians ex-jogador um jogador mediano falando porque ele hoje é diretor de futebol aquela cara de pau aquela coisa chata do politicamente correto não nós desejamos com o Adriano faça sucesso no seu novo time olha aqui o Edu você vai compreender se eu sou presidente do time o cara falta 67 vezes sabe o que eu vou torcer para acontecer com ele eu vou torcer para ele quebrar as duas pernas eu vou torcer para ele cair um avião na cabeça dele eu vou torcer para ele ficar grávido grávido entendesse eu vou torcer para ele para o quinto dos infernos tu deixa de ser falso tá que tu fosse um jogadorzinho bem do sem vergonha entendesse um pipoqueirozinho ai torcer rapaz fala a verdade tu quer que ele se exploda se cheirador dos infernos rapaz é quero dar olha muito me lembra esse jovem aí com um cara mais magrinho mas o que tem de magro tem de dente ele o que está acontecendo é que tem de magro o Rodrigo está mandando já ir para o próximo blog que tem que acabar o programa né Rodrigo mas antes de irmos vamos nos despedir do do Diogo do Rock Bar vamos pedir para ele fazer uma imitação do All Ape ele vai pegar a pinuca gente escuta fique entretendo a plateia por enquanto nesse momento estou entretendo a plateia com danças exóticas que aprendi em minhas viagens para o Panamá são danças que incitam deuses da chuva e logicamente trazem e querem trazer chuvas para locais muito legais aqui de Brusque mas eu particularmente prefiro chuva de cachaça essa é a peruca da OE olha só que bonito quatro óculos aqui é o OE do que é o imitador oficial da OE em Brusque antes de irmos para a imitação do OE vamos para o Alô Noturno para quem o seu Alô Especial Alô Noturno desse programa de estreia na TV Brusque Hans Chucrute olha o meu Alô Especial vai vai para todas as mulheres que nesse momento estão trabalhando mas não em trabalhos comuns mulheres que estão trabalhando estão dando duro mulheres que estão suando a calcinha o que? o o Santos o o seu Luciano está ouvindo o programa? então já é o último programa pode avacalhar mesmo porque é o é o primeiro mulher suando a calcinha tu como homem eu acredito que sua cueca na bicicleta na bicicleta mulheres usam roupas de baixo que normalmente chamam de calcinha pois não lingerie então você é mulher que está suando a lingerie em que tipo de trabalho? trabalhos noturnos que levaram a madrugada onde a mulher pode trabalhar bêbada e e entretém homens eu gostaria de mandar o meu abraço o meu alô noturno para essas mulheres e é um abraço e um beijo para elas e dizer assim me aguarde ó você tem mais uns 10 minutinhos para ligar 3355 3001 para concorrer a 3 caixas de cerveja 3355 3001 Diogo agora falando como como Diogo ainda muito obrigado pela sua presença eu te agradeço essa semana vamos lá no Rock Bar tomar cerveja espero todo mundo lá para eu curtir o Rock and Roll espero todo mundo lá para eu curtir o Rock and Roll no Rock Bar isso aí e agora o Auei o que tu acha do Adriano se o Adriano jogasse no teu time Auei porra cara aquele filho da pelo amor de Deus ele me deu até um negócio agora fica tranquilo cara porra para andar na favela fazendo aquela zoeira cheirando cocaína namorou cara tu está sempre bom para andar com aquelas sabe né aquelas moças seu vadio se tu jogasse no meu time Adriano eu ia encher teu bu de leite está falado Adriano vai para a cadeia seu bandido tu é amigo do Bruno aquele goleiro lá aquele sem vergonha aquele vagabundo que tratou os cachorrinhos tadinho dos cachorrinhos tadinho dos cachorrinhos os cachorrinhos já tinham comido ração já tinham comido lá em linguiça você vai dar aquela mulher para eles depois de desentiria no cachorro porra mano matou um vagabundo né Adriano tu é da mesma laia já deve ter matado uma coisa assim se desse tu para os pitbull eles iam vomitar tudo na hora valeu esse é o nome do personagem do Berro e o nome do Rockball vamos para o intervalo já já voltamos do Berro ao vivo ligue 3355 3001 3 caixas não cara vai vai intervalo do Berro quebrou o telefone celular e agora? ligue para a VTEC assistência técnica 99799988 a única empresa de Brusque com coleta e entrega a domicílio quebrou? pifou? travou? ligue para a VTEC 99799988 a VTEC busca o seu telefone ou câmera digital com defeito na sua casa conserta e entrega em casa VTEC assistência técnica 99799988 posso ir? pode começa essa galerinha do barulho está voltando está preparado e está preparada para aprontar muita confusão programa do Berro toda terça-feira a partir das 8h30 da noite foi um espetáculo uma turminha da pesada que vai fazer você rolar no sofá o doberro agora está chique gente é o doberro ao vivo logo depois do jornal da TV Brusque toda terça-feira a partir das 8h30 da noite buscando móveis bonitos de qualidade com preço ideal para o seu bolso? então venha para a Vivam Móveis e Decorações Avenida Otto Renan número 602 em frente ao residencial Olga Fischer ou ligue 3351 5621 Vivam Móveis e Decorações Confira nosso showroom Residencial do Panoramic arquitetura moderna no centro de Brusque localizado em área nobre com vista panorâmica da cidade apartamentos com 13 e 4 suítes ampla área de lazer Residencial do Panoramic escriturado e pronto para morar exclusividade para você e sua família vendas Vê Gomes e Móveis telefone 3351 3080 A confusão está armada toda terça-feira a partir das 8h30 da noite é o Doberro ao vivo fazendo muita confusão porque esses dois malucos tem um parafuso a menos e confusões de sobra é o Doberro ao vivo fazendo muita confusão logo depois do jornal da TV Brusque A confusão está armada é o Doberro ao vivo fazendo muita confusão toda terça-feira a partir das 8h30 da noite O melhor do mundo Honda está na Takai Honda Civic com taxa zero isso mesmo taxa zero Honda City toda linha 2012 a partir de 49.990 reais e taxa zero aproveite as unidades são limitadas Takai Blumenau Balneário Camboriú e Brusque Doberro Você tem mais alguns minutos para ligar para o 3355 3001 3355 3001 você deixa o seu recadinho e concorre a caixas de cerveja o Diogo já está contratado vai fazer vídeos especiais exclusivos exclusivos para o Doberro inclusive o site Doberro por favor pegue o cartaz do site Doberro aí onde é que está o cartaz Doberro? essa playboy está aqui em cima ainda tem como montar isso aqui essa playboy está em cima ainda aqui ó doberro.com agora eu quero o meu carácter com o meu nome com o meu nome depois o seu depois o seu olha eu vou subir o prelabor esse é o teu agora o meu lembrando que o Doberro tem o patrocínio de Vivam Móveis e Decorações e VTEC Assistência Técnica Cacatavares isso mesmo Vivam Móveis e Decorações você está buscando móveis bonitos de qualidade móveis modernos não esse já foi a gente nem usou já foi móveis modernos mas com um precinho que cabe no seu bolso cabe no seu orçamento o que que é isso aí? ah o Cacatavares sou eu Vivam Móveis e Decorações é a dica do Doberro fica ali na Avenida dota o Renault em frente ao residencial Olga Fischer você pode ligar pra lá também 3351-5621 3351-5621 Vivam Móveis e Decorações você vai lá e confere o showroom bacana deles showroom do nosso amigo Batata vai lá fala no showroom toma um café com batata com o batata toma um café com o batata com o batata com o batata senta naquela sofá te despreguiça e aí tu vai saber meu eu vou comprar um sofá daquele ali porque tem os melhores olha pra nós que gostamos de deitar na frente da televisão ficar esparado ele tem aquele sofá ô Sanda como é o nome daquilo? Chese Chese que tem a Chese né? é Chese? que você puxa e fica malandrão daí tu enchia esse corno no Rock Bar Sábado domingo tu quer ver futebol tu fica ali soltando gato né? soltando gato fica a Chese assim vendo futebol a tua mulher te xingando e tu lá com gato e daí se der problema nesse meio tempo no teu para de ver essas revistas cara mas a mulher é pelada mas não pode aqui cara o seu Luciano tá vindo pro programa para não bata faz me bater não bata bata isso então mas antes de falar da VTEC Vivam Móveis e Decorações tem mesa pra sua sacada mesa de canto mesa de centro balcão sofá com Chese aí daí o Hans botou aqui ó aquela parte mais comprida pra se deitar ele me explicou mesmo tem que explicar Vivam Móveis e Decorações ali na Avenida Otto Renan um pouquinho depois da Unicel e se você tá com problema no seu botão no botão do seu iPhone do seu celular normal iPad do seu Samsung Galaxy inclusive tu tava com problema no botão da tua máquina digital também tava o Vanderlei mexeu no botão da máquina e arrumou também o Vanderlei mexeu no botão é rapaz VTEC assistência técnica ele está aqui inclusive ele veio especialmente pra retirar o patrocínio uma salva de palmas pro empresário com uma visão talvez só tá queimando o filme patrocinando a gente visão de mercado excelente VTEC assistência técnica agora vamos fazer a propaganda com o teatro quebrou o telefone celular a câmera digital pifou não bate mais foto e agora não ligue para VTEC assistência técnica não tá quebrado isso é mostre o telefone dele liga para VTEC aqui não esse ali esse aqui não quero esse aqui também não é esse aqui também não é o sorteio não pode jogar fora esse ali ligue para VTEC assistência técnica bota aqui tem que bota para botar a luzinha 9979 9988 e tu não precisa ir ao encontro dele ele vai ao teu encontro ele chega banando mandando beijos pega o seu produto estragado e leva para arrumar e depois traz de volta arrumadinho parece que as coisas de filme assim ah mas como é que eu encontro ele ele encontra você 9979 9988 VTEC assistência técnica e Vivan móveis e decorações dando aquele apoio pra gente ó se tem mais 5 minutos pra ligar bota o telefone aqui não é isso aqui é o rante-crute cara Vandelen sorteio 3-3 pega aí vai lá agora que quebrou mesmo arruma lá o sorteio é 3-3-5-5 pessoal ligando abraços por Wilson de Souza do Centro vascaíno salve palmas esse é fera esse é bom Wilson de Souza do Centro vascaíno tá acompanhando a gente e o Moisés do Nascimento tem uma pergunta pitoresca vinheta pra pergunta pitoresca pergunta pitoresca Moisés do Nascimento do bairro São Luís tá indignado indignado fundo musical pra indignação ele quer saber como é que a Fundema e o Ibama liberaram duas focas pra fazer o programa como é que é o nome dele? calma só um pouquinho de calma é Moisés não não amassa o telefone Moisés do Nascimento Moisés do Nascimento seu saco de lixo com perna com perna imundo a Fundema liberou as mesmas focas pra sair com a tua mãe depois não mãe não não pode? mãe não irmã irmã mãe é pecado que a mãe pode já não tá mas entre eles aí ele tá chorando essa hora ou tá pegando a arma pra vir até ele mas a função do xingamento é não deixar ele triste? é é mais ou menos isso eu consegui né é então um abraço pra ele abraço e um abraço pra dona Ivone Gunz do Centro opa uma música do Ganser Rose pra dona Ivone Gunz essa foi poder gente eu sinceramente uma música do Ganser Rose vai canta Ganser Rose welcome to the Django welcome to the Django welcome to the Django welcome to the Django é dona Ivone Gunz está também arrependida ela está chateada da vida e está vendo o Dodeo Luiz 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 welcome to the Django os recados da internet que o nosso amigo Pio está cuidando das redes sociais já já o Dodeo tem um programa acontecendo aqui eu acho legal as nossas câmeras eu sei que eu fico falando entre eles o pessoal do Planeta Setanejo um abraço pro Jefferson Bianchi o Planeta Setanejo está dizendo que o programa está muito bom eles já estavam com saudades estamos ligados estão desejando sucesso parabéns e ele está gostando o Jeff que trabalha presta atenção no que eu estou falando o Jeff do Planeta Setanejo tem um programa aqui na TV Brusque na TV Joaçaba Joaçaba também na na Agromix na Agromix é um cara muito bacana um cara batalhador ele e a sua esposa que eu esqueci o nome Sana ah Logiane 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 um casal batalhador que está aí fazendo o programa do Planeta Setanejo e eles e eles estão gostando porque está bem está bem o estilo da rádio e essa era a ideia né antes trazer o formato da rádio para a TV falando nisso falando nisso nós no próximo programa já vamos ter o banner aqui o banner ficou pronto mas não tivemos tempo de pendurar a equipe técnica a equipe técnica é um banner gigante e quem patrocinou o banner uma salva de palmas nosso amigo Wilson Neném da Jablé Wilson Neném Jablé com uma loja bem bacana no Shopping Graque ele que é flamenguista está felicíssimo com o Joss Antana é então muito obrigado ao ao Neném semana que vem estaremos vestindo o Jablé aqui também e faremos em breve uma matéria com a loja da Jablé lá no Shopping Graque Neném que é parceiro nosso muito tempo cara muito bacana apesar de flamenguista é um cara bacana então Jablé vestindo a gente sinistro caraca meu que sinistro caraca abraço para ele e um grande abraço também para o Max Desk que tem o seu salão ali na rua Rodrigues Alves anexo para o Posto Mime ele que cuida do nosso visual não está funcionando muito mas ele cuida do nosso visual essa semana eu não fui lá Max Desk é verdade abraço para ele também aí ô Pietro vai vai lá em cima pega um papelzinho com as reprises os horários das reprises do programa do Berro aproveitando para mandar mais um abraço para o meu pai Saulo Tavares o comunicador da Rádio Aragua que está de aniversário hoje a sala de palmas 65 anos nativa depois que inventaram o Viagra rapaz ele está um espetáculo nos assistindo provavelmente não está mas ele vai ver a reprise vai ver a reprise isso aí ou deve estar assistindo mas seguinte nós temos que agora fazer nós temos que fazer um momento de sabedoria Cadê o papel do momento de sabedoria está aqui programa do Berro aqui na TV Brusque escolhe três aqui temos música para o momento de sabedoria o momento de sabedoria é aquele momento que você espera você principalmente você mulher você mulher você mulher que está deprimida porque a mulher adora o momento de sabedoria adoro principalmente a Pátia a Pátia adora o momento de sabedoria é nesse momento que Rancho Grute dá força para você viver Diogo você que é um cara que gosta de mulher você tem que escutar o momento de sabedoria porque são frases que você poderá falar para as mulheres calcinhas então fale para a sua mulher então para a sua namorada a calcinha cai na hora com essas frases românticas de Rancho Grute a lingerie lingerie então agora momento de sabedoria com o Rancho Grute olhando para as mulheres 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 nesse momento de infinita grandeza esse momento ímpar eu gostaria de presenteá-las com essas palavras maravilhosas que eu sei que vocês adoram que vocês amam né eu não vou me programar porque estou atrasado mas tem que ler com sensualidade vamos lá sensualidade sensualidade mulher e terra não tem diferença nenhuma pois quando a terra é boa a mandioca cresce que lindo isso romântico as mulheres adoram essas coisas bem é bem pitoresca essa eu vou mandar em homenagem às minhas amigas que moram em regiões mais altas que moram lá naquele aquele moro que é meio verde lá na casa da colina no pico da colina maldita lá mulheres mulher é igual pipoca hum por que que mulher é igual pipoca por que por que que mulher é igual pipoca enche o saco mas eu não consigo parar de comer que lindo isso olha é realmente é o primeiro e último eu acho que vai aumentar minhas chances com as mulheres vai de certeza meu facebook vai bombar né vai e a última agora vai bombar por isso e pela piada da capra também nós estamos ferrados da capra eu estou ferrado mulher é igual lençol hum igualzinho lençol branca não da cama pro tanque do tanque pra cama que lindo momento de sabedoria coisa linda gente as mulheres soltam fogos em casa agora viram pirueta coça uma não coça a nuca mas o doberro é um programa democrático exatamente nós temos também a opinião feminina então vamos ver qual é a opinião feminina doberro e não pega ninguém porque ó pequeno opinião feminina doberro ai meninas não se abalem por conta dessas opiniões esses meninos realmente a gente percebe só o jeito deles falarem isso é frustração pura frustração eu digo que vem desde a infância e gente mais ainda gente isso vem do ventre o que que acontece numa situação dessas é a mamãe quando tava esperando a criança de barriguinha ali ela pensou vem uma menina pra eu colocar lacinho colocar sainha roupinha rosinha e de repente quando tá nascendo ela viu aquele pintinho surgindo ai o menino olha que frustração gente aí ele se sente agora uma pessoa que ele não consegue se entender por quê? porque era esperado uma menina veio um menino e ele não consegue ser quem ele queria e de repente veio gordo né que isso aí você precisa de um mês pra você conseguir percorrer tudo se você chegar perto né pra dar um abraço você precisa se esticar e não dá mas na verdade na verdade eu penso que resumindo pinto pequeno tem outra explicação e não pega ninguém por quê? ó pinto pequeno opinião feminina do berro o que tu achas dessa opinião feminina o que é diga quais são os dias das reprises do berro olha só galerinha uma hora já tá uma hora e vinte o programa do berro é um programa que vai toda na reprise que tem reprise toda quinta depois o de da minha frente olha ali meu Deus em vez de passar por trás mas tu não aprende mesmo e toda sexta depois no ponto então é assim acabou o delay quinta-feira tu já já chegou nós já chega nós chegando e sexta-feira o prato de comida ficou pronto o senhor Luciano tirou do forno nós já estamos postos e já chegamos então quinta-feira depois do silva e sexta-feira depois do no ponto e agora tá conseguindo filmar ali joga na carreira do cacá essa turminha olha só olha só que bonito esse ali é o da esquerda pra direita o Daniel Daniel Gevaerde o Nicolas com a camisa do Cabanhas Tolima o Nando Souza que acha que é atleta e o Guilherme Vale Guilherme Vale que tá ali também de agregado eles são todos eles são da turminha da BTJ olha um monte de cerveja na mesa ali ó olha é um bando de cachaceiro olha então é o seguinte essa foto aí esse aqui quem é? esse é o Pio Kuzoskis os Pio Kuzoskis essa foto ali o que é essa foto ali? nós vamos inaugurando o quadro Você na TV vc! 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 dá pra gente aplaude vc! aplaude vc! você na tv o que é você na tv? é você na tv seu tanso você manda uma foto pra nós mas não é pelo correio não é pela mensagem do celular você manda ali desligou a câmera desligou a câmera você manda ali na nossa fanpage que é o que é a nossa fanpage? é a página no facebook é a nossa olha uma baleia ali mexendo nos fios é a nossa fanpage no facebook como é que é o endereço? www.facebook.com www.facebook.com barra programa do berro é isso pio? é isso aí tu vai lá e tu posta a tua foto lá na fanpage como se fosse lá no facebook e aí tu coloca o nome de todo mundo e tu diz assim ó nós estamos assistindo ao programa do berro e nós muito legalzões vamos mostrar a sua foto pra todo mundo que tá em casa se você é uma se você é uma menina bonita fica de biquíni se você é um menino sei lá fica de biquíni não, não menino de biquíni não quero só se for o bostinho e ficha vai, vai como é que é o negócio? a turma você é uma turma assistindo o programa bate uma foto e pode mandar pelo twitter também pode mandar pelo twitter twitter.com barra do berro só aceitamos nas redes sociais e como é que é o nome dessa promoção? é você na tv é um nome bem criativo parabéns tu és um monstro eu não sei como é que tem pobre ainda na tv esse é o do berro todas as terças ao vivo a partir das 8h40 uma hora e meia duração uma hora e quarenta eu digo que já tá nervoso mas já mandou nós embora mas estamos indo para a reta final a Sandra já fez o sorteio muito obrigado a quem ligou pro 3355 3001 Sandra entra aqui um grande abraço pro Fernando Dal Sérgio do Guarani que está assistindo o programa ele que nos acompanha pelo rádio também também Fernando Dal Sérgio manda um abraço poesia pra Fernando um abraço pro Fernando Dal Sérgio o Fernando um pouco a pé um pouco andando que nunca deixou de comer suco de morango comer suco de morango é sei lá velho até bem burro tu me bota em cada cana de bico torta de morango isso quem é bom de rima é o pio né os sorteados aqui uma caixa de cerveja quem? ó o seguinte só especificando quem ganhou a caixa a gente tem o telefone marcado aqui nós vamos ligar amanhã pra ver como é que vai ser entrega porque na TV Brux não é sempre que tem gente então a gente vai ver como é pode ser o doberro na sua casa junto com a X Green X Green entregando a cerveja se é piada interna gente então ó quem ganhou nós vamos ligar tá Márcio Alflein é isso Sandra do bairro Azambuja telefone 3355 final 09 Márcio Alflein da Azambuja Ivone Terezinha Guns 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 and Roses do centro telefone 3355 final 38 e cadê a outra caixa são 3 ah embaixo aqui Eliane Daishma do centro também 3355 final 32 vamos ligar pra todos os ganhadores repetindo Márcio Alflein da Azambuja Ivone Terezinha Guns do centro e Eliane Daishma também do centro obrigado a todo mundo que ganhou semana que vem vamos ter mais solteio inclusive vamos ter camisetas rock e bar camisetas vamos ter camisetas rock e bar não garanto então se não tiver vai ter do bote verde um abraço pro pessoal do Típicos e Sedentes que não tá assistindo a gente porque não tem o link na internet e eles mandaram o Rodrigo plantar chuchu o que eu ia te falar vai tem que ser rápido como é que o nome da mulher ali é Guns Guns como é que é o nome da mulher do careca lá do Guarani primeiro careca não é do Guarani careca é da Guamiruba e é dona Nirvana Nirvana imagina se o nome dela fosse Guns Nirvana Guns você entendeu e eu chamei ela a vida toda de dona Pio Jean e ela nunca entendeu a piada é uma senhora já que já tem uma certa idade não tanto isso eu vou apanhar é sogra do Kleber sogra do Kleber seguinte ó esse é o Doberro patrocínio de Vivam móveis e decorações faça agora a propaganda da Vivam depois da VTEC que eu vou pegar coca Doberro tá acabando mais três minutinhos só vai vai no banheiro eu vou pegar coca pra nós Vivam móveis e decorações buscando móveis bonitos modernos e de muita qualidade e com preço ideal para o seu bolso então venha para a Vivam venha não porque eu estou não estou no Vivam vá para a Vivam móveis e decorações ali na Avenida Autoreno número 262 em frente ao residencial Olga Fischer liga lá fala com o Batata 33515621 fala lá com o Batatinha que ele vai resolver o teu probleminha VTEC assistência técnica do meu amigo Vanderlei quebrou o telefone a câmera digital pifou e agora o que vai fazer joga fora não seu bicho burro tudo tem conserto tudo não mas 99% tem link para a VTEC assistência técnica 99799988 a única empresa de Brusque veja bem a única empresa com coleta e entrega a domicílio o que é isso? tua câmera quebrou ela pifou travou tu liga lá na VTEC 99799988 o pessoal vai lá busca ela a tua câmera ou o teu telefone em casa tá pega ele arruma da próxima eu vou me afogar arruma e tira o defeito dela entrega ela prontinha arrumadinha bonitinha na tua casa de novo porque tu não se preocupa com nada vai ter que levar lá não sei aonde onde é que é que é teu emprego não ele busca na tua casa VTEC assistência técnica do amigo Vanderlei 99799988 agradecendo aos patrocinadores VTEC as pessoas técnicas vivam móveis e decorações agradecendo a turma que trabalhou nesse programa de estreia Rodrigo Santos lá na suíte na técnica obrigado Rodrigo Duda Emov obrigado Duda Antônio Siqueira Pio Zovski Pio Ramone que está cuidando das redes sociais a Sandra que ficou atendendo o telefone e o Pietro que é meu filho estava aí para aprender a filmar não aprendeu porcaria nenhuma que os dois professores que vieram hoje também tu vai botar quem para ensinar o Duda vai o Duda vai ensinar o que e agradecendo a presença do Diogo do Rock Bar Diogo de terça Rock Bar de terça sábado quinta sempre com som acústico nessa semana tem tributo a Legião Urbana sexta tem a banda Radar com o Pop Rock e sábado os nossos amigos da Memphis abrindo de terça a sábado você gosta de jogar uma sinuquinha o lugar é bacana tem o dedo de qualidade Botini como é que o Botini vai lá ai Botini meu pai odeia Botini ele é chato ai Botini o Botini o Botini é o típico mosca cara tem o dedo de aprovação do Berro com ar condicionado inclusive valeu Diogo e um abraço tu vai no Rock Bar um abraço ao Vanderlei nosso patrocinador que veio aqui para tirar o patrocínio de cara muito obrigado a você que participou muito obrigado mesmo primeiro do Berro toda terça 8h40 e com reprises o papel está onde? o sumiu? o reprises você vai ver no nosso site quinta-feira depois do Leis Silva e sexta-feira depois do Ponto e sábado depois do arrombação é isso do nosso amigo Marco Aurélio quer te falar mais alguma coisa? mandar um abraço para quem mandou mensagem para o meu celular o Nicolas mandou que demorar isso foi antes de começar o programa a tecnologia e um abraço para Rosane Boni que disse bem melhor ao vivo estamos aprovados a Roberto é tudo amigo nosso ali do do São Luís da Maria Laura da Maria Laura que vai fazer a roupa do Rantigrute valeu gente obrigado Rantigrute suas considerações finais muito obrigado todo mundo que esteve aqui presente ajudou todo mundo que esteve em casa assistindo eu estou impressionado com a nossa audiência nós somos muito praticamente a Globo né internacional e eu gostaria de dizer para todo mundo que hoje é terça-feira mas é um dia legal para beber também nós vamos sair daqui e vamos tomar uma lá no Rock Bar agora certo? vamos tomar uma no Rock Bar ou tu não vai para lá? está fechado quando tu vai abrir? pô está fechado não, mas agora não são em obra é questão em obra já já pizza no Rock Bar certo? agradecendo mais uma vez aos nossos patrocinadores muito obrigado mesmo Vivan Móveis e Decorações ali na Avenida Alto Renault e a VTEC Assistência Técnica semana que vem vamos ter caracteres aqui, tá gente? essa palhaçada de Catarina não vai ser para ser machadinho vai ter, vai ter e mandando mais uma vez abraço ao pai Saulo Tavares da aniversário hoje dia 24 de abril um abraço ao Max Teschi que cuida do nosso visual na Rodrigues Alves a Diabless vai ter banner semana que vem aqui patrocínio da Diabless com uma loja bem bacana no Shopping Grat aqui na bala abraço para o Wilson Neném muito obrigado mesmo tinha mais coisa para falar mas não dá mais tempo valeu tu mandasse o senhor fica cuidadinha? fica cuidadinha! valeu força sempre semana que vem tem mais aqui na TV Brusca ao vivo e já já na internet e também valeu vamos estar mais velhado eu vou te beijar na 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 Obrigado.